Alegria É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É melhor ser alegre que ser triste A alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz No coração Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Não tem um samba, não tem um samba Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Ele é branco na poesia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL